Música Oi pessoal, sou o Cristiano Seix da Casa dos Quadrinhos. Você está no CDQ News. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho em todas as notícias e novidades relevantes do cenário nacional e internacional, de quadrinhos, animação, 3D, escultura, cinema, séries, games, novas tecnologias, e compilamos os melhores e mais importantes momentos da semana para vocês. Ah, antes de começar com as notícias, já deixa aqui o seu like, se não é inscrito no canal, já se inscreve também. Lembrando que o link para todas as notícias estará na descrição deste vídeo. Hoje, estamos comemorando o novo nome CDQ News, que vai em homenagem ao meu amigo Léo Braca, do canal Liheli. Pois tem anos que iremos usar o nome CDQ e agora temos tranquilidade para usar o mesmo aqui na Casa dos Quadrinhos. Mas também estamos gravando num sábado, comemorando o Batman Day. A animação feita à mão transformou Wolf Walkers em um passeio pelo folclore irlandês. Wolf Walkers, o terceiro longa de animação do duas vezes indicado ao Oscar Tom Moore por Song of the Sea e The Secret of Chaos, foi co-produzido pelo renomado estúdio Cartoon Saloon, no estilo 2D tradicional. Fez sua estreia mundial no 45º Festival Internacional de Cinema de Toronto. Ainda este ano, terá uma exibição feita pela distribuidora de filmes norte-americanos, G-Kids, antes do seu lançamento no streaming na Apple TV+. Wolf Walkers é a última parte da trilogia informal de filmes do estúdio Cartoon Saloon sobre o folclore irlandês, sendo uma animação da aventura mística de duas meninas salvando a população de lobos de uma cidade em meados do século XVII. Acompanhamos uma história convincente sobre o empoderamento feminino e os direitos dos animais, que foi contada com uma estética visual audaciosa. Eu fico muito feliz em dar essa notícia, pois o meu amigo e ex-professor da casa, Daniel Lima, foi um dos animadores deste projeto. O Daniel teve um papel muito importante no começo da escola. Foi ele um dos que introduziu o Blender, o software que utilizamos até hoje e é um dos melhores e mais utilizados no mercado internacional. Meus parabéns, Daniel. Animação incrível, trabalho impecável, quero assistir tudo. Chris Hemsworth confirma que Thor, Love and Thunder não será a sua despedida do MCU. O ator Chris Hemsworth, responsável por viver o poderoso Thor nos filmes da Marvel, deu uma entrevista à revista L-Man, em que rejeita qualquer chance de abandonar o manto do herói asgardiano após o próximo filme, Thor, Love and Thunder. Chris revelou também ter ficado bastante empolgado com o roteiro do filme. Os detalhes da trama ainda não foram revelados, mas sabemos que Jane Foster, Valkyrie e Korg retornam à fraquia. E Christian Bale interpretará um vilão ainda não identificado. Thor, Love and Thunder, que tem previsão para ser lançado no dia 11 de fevereiro de 2022, é um dos filmes mais aguardados da fase 4 da Marvel. E você, o que acha dos filmes do Thor? Comenta aí embaixo. Jogo do Harry Potter é anunciado para 2021. Hogwarts Legacy foi revelado durante o evento de lançamento do PlayStation 5 e apresenta a escola de Hogwarts anos antes da chegada do famoso bruxo Harry Potter. No trailer de revelação, é possível conferir detalhes sobre o mundo do game. Nele, os jogadores poderão criar seus próprios bruxos para explorar a região de Hogwarts, no ano de 1800, quase dois séculos antes da chegada do Harry. De acordo com o comunicado oficial, os jogadores poderão desenvolver a habilidade de cada personagem, dominando diferentes e poderosos feitiços, aprimorando manobras de combate e selecionando companheiros que os ajudarão a enfrentar inimigos mortais. Os jogadores encontrarão missões e situações que apresentarão escolhas difíceis, que irão determinar o que eles acreditam. Ao longo da história, os jogadores aumentarão suas habilidades mágicas ao dominar os feitiços, preparar poções e domar animais fantásticos. Além de Hogwarts, o mundo aberto do game promete incluir conhecidos lugares no mundo do bruxo, incluindo a Floresta Proibida e a Vila de Hogsmeade. Hogwarts Legacy será lançado para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e PC em 2021, ainda sem uma data definida. Aconteceu Comigo Laura Taíde reúne em quadrinhos relatos de 70 mulheres anônimas. Aconteceu Comigo, da quadrinista amazonense Laura Taíde, nasceu como uma série no Instagram. Nela, relatos de mulheres anônimas compartilhando seus sofrimentos, dores e superação. O livro compila vários desses relatos e nos convida a conhecer as histórias de 70 mulheres anônimas. Esses relatos, adaptados para a linguagem dos quadrinhos, revelam dores, desejos e afetos que tornam as suas vivências únicas, e ainda assim permite que nos identifiquemos com elas. Afinal, quando se trata de construir um mundo mais inclusivo, as semelhanças são tão importantes quanto o reconhecimento e celebração das diferenças. Laura também está na lista dos premiados do 31º Troféu HQ Mix. Ela foi a vencedora na categoria Publicação Independente de Autor com Histórias Tristes e Piadas Ruins. O livro é fruto de um trabalho de cinco anos publicando quadrinhos na internet, e reúne um apanhado do seu trabalho autoral. God of War – Ragnarok Sequência anunciada para 2021 Depois do desenvolvedor Cordy Barlog fazer muito suspense em sua conta no Twitter, as especulações dos jogadores estavam corretas. A Santa Monica Studios aproveitou a PlayStation 5 Showcase dessa última quarta para anunciar oficialmente a sequência de God of War lançada em 2018, dando continuidade à história de Kratos e Atreus. O anúncio foi feito com um breve teaser que menciona o Ragnarok, clássico evento da mitologia nórdica que significa o apocalipse. Podemos ver muito pouco da história, que possui uma breve narração de Kratos, dizendo para alguém, provavelmente Atreus, se preparar para os eventos que virão a seguir. Vale lembrar que o último God of War teve excelente recepção, recebendo o prêmio de jogo do ano no The Game Awards ao superar Red Dead Redemption 2. Resident Evil Village será lançado em 2021. A Sony anunciou diversos títulos para o novo PlayStation 5, durante o evento digital PlayStation Showcase. E o novo trailer de Resident Evil Village causou alvoroço entre os fãs da franquia de Survival Horror. O game será lançado em 2021 para o novo console, e será uma sequência direta de Resident Evil 7 Biohazard, lançado em 2017 para múltiplas plataformas. De acordo com a descrição oficial do jogo, a história é ambientada alguns anos após os terríveis eventos do premiado Resident Evil 7. E embora quase nada tenha sido revelado a respeito da jogabilidade, podemos imaginar que ela seguirá a mesma base do seu antecessor, com visão em primeira pessoa e mais foco no suspense do que a ação. Resident Evil Village será lançado para PS5, Xbox Series X e PC em 2021. Mostra de cinema curto-circuito inaugura loja online com produtos próprios. A mostra de cinema curto-circuito completa 20 anos e chega com novidades. Além da programação, que é totalmente online por conta da pandemia, site novo, webinars e podcasts, o projeto criou nesta edição uma lojinha virtual com artigos personalizados, feito em parcerias com produtores locais. Junto com a saboaria Doce Banha, foram criados sabonetes hidratantes, esfoliantes e escaldapés com aromas de caju, fruto bem brasileiro e de romã, considerada a fruta da sorte. Já na parte da papelaria, a marca Libreto entra com a produção de cadernos, porta-copos e planners, tudo com a cara da mostra. A programação completa da mostra, que será realizada entre 10 e 16 de outubro, e os produtos já estão disponíveis no site. Aliás, a vinheta do curto-circuito ficou sensacional. Don Bluff lança novo estúdio para inaugurar o renascimento da animação desenhada à mão. Don Bluff, a lenda da animação por trás de A Espada Era a Lei, Fível, Bernardo e Bianca, Mogli, Todos os Cães Merecem o Céu e Robin Hood, começou sua carreira na Disney, trabalhando como assistente de John Lonsberry, um dos novos animadores mestres da empresa, durante a produção de Bella Redomestida. Isso em 1959. Recentemente, ele criou um novo empreendimento, Don Bluff Studios, com o objetivo expresso de criar novos personagens, novas ideias e novos desenhos animados. Um dos seus primeiros projetos é Bluff Fables, que é baseado em vários contos semelhantes a canções de Ninara e Fábulas, escritos pelo próprio Bluff. O estúdio nomeou o animador Lavallie Lee como vice-presidente. Lee começou a estudar com Bluff em 2009, e foi o líder de projeto no empreendimento anterior de Bluff, Don Bluff Filmes, onde ele ajudou a liderar uma campanha de crowdfunding para uma adaptação de Dragon's Lair. A campanha de Dragon's Lair resultou em uma apresentação de Pitch em 2017, e em março agora foi revelado que a Netflix adquiriu os direitos do jogo e está desenvolvendo um live action de Dragon's Lair. Faça 4 horas-aula grátis na Casa dos Quadrinhos. As aulas acabaram de começar, mas ainda dá tempo de você fazer 4 horas-aulas gratuitamente em algum dos cursos da Casa dos Quadrinhos. Vou listar eles rapidamente. Elementos de narrativa visual, roteiro e criação de personagens, ateliê de escultura e modelagem, técnicas de animação, 3D Blender, histórias em quadrinhos e composição de páginas, ateliê de pintura e ilustração tradicional, editoração digital e saída de imagens, práticas da narrativa visual, quadrinhos e storyboard, desenho da figura humana e muito mais. Essa atividade é totalmente gratuita e 100% online, em sala virtual de qualidade. Converse com nossos professores, tire suas dúvidas e aproveite as últimas vagas para estes cursos. Lembrando que as aulas são ministradas por grandes profissionais do mercado nacional e internacional. Vou deixar na descrição o link para você pegar o seu acesso para quantas aulas quiser experimentar. Plataforma Brasileira de Streaming de Anime terá serviço de quadrinhos também. Está preparando para inaugurar no Brasil a Anistage, a primeira plataforma de streaming de animes inteiramente nacional. A plataforma e seus projetos deverão ser lançados oficialmente em abril de 2021. Segundo informações reveladas, ela visará criar animações originais e de estúdios independentes. Disponibilizará conteúdo desde HD até 4K. E o primeiro anime original confirmado será Decay of the Nights. E recentemente, o perfil oficial da plataforma anunciou também um serviço de quadrinhos e mangás chamado Stage Comics. O serviço será lançado junto à plataforma e funcionará seguindo alguns padrões do Webtoon. Os usuários terão três formas de publicação de seus quadrinhos. Gratuito Onde não será cobrado nada dos leitores. Parcial Leitura gratuita até certo ponto. Para continuar a leitura, o leitor deverá comprar ou utilizar a moeda virtual do serviço. Premium O usuário só poderá ler a obra se comprar ou utilizar a moeda virtual. Cada forma terá seu nome específico, que será revelado posteriormente. Os valores ainda não foram divulgados. Fierro A principal revista de HQs da Argentina agora está online. É, poucas revistas conseguem atingir o mercado editorial argentino duas vezes com a mesma força. Uma delas é a revista Fierro, que se tornou a principal revista em quadrinhos da Argentina na década de 80, revelando uma série de autores que hoje são bastante populares no país e na Europa. Inicialmente, o nome da revista era Fierro a Fierro, fazendo referência às revistas Metal Urlã e a Heavy Metal. O principal objetivo da revista era reunir o melhor da produção de quadrinhos argentinos e mundião, além de dar espaço para novos autores. A publicação foi cancelada em 1992 e retomada em 2006, ganhando em 2012 o Prêmio Brasileiro Troféu HQMix na categoria Desenho Latino-Americano. Parte do seu conteúdo chegou ao Brasil na coletana Fierro Brasil, lançada pela editora Zarabatana, sendo uma compilação do melhor do que foi publicado na Fierro de Argentina, ao lado de quadrinhos dos melhores cartunistas brasileiros. E agora eles estão lançando uma versão online. Vai lá conferir. Valente chega ao último volume reunindo as tirinhas de Vitor Cafage. É isso. Chegamos ao último capítulo do nosso personagem Valente. Meu amigo ex-professor da casa, Vitor Cafage lançou o sexto e último volume da coleção Valente, intitulado Valente por Você. A saga de amadurecimento do cachorrinho que se apaixona a cada ponto de ônibus e ama em Padinhas chegou ao seu destino final de uma forma divertida e mágica. Neste volume, promessas serão feitas, moedas desaparecerão, ex-namoradas reaparecerão e cartas de amor serão escritas. Para quem ainda não conhece as tirinhas Valente, o que eu acho difícil, vou contar um pouquinho sobre elas. As tirinhas do Vitor foram publicadas pela primeira vez em 2010, no site do próprio Vitor. O sucesso das tirinhas dele foi tanto que logo ele já estava ilustrando as páginas do jornal O Globo. Posteriormente, em 2011, ele lançou de forma independente uma coletânea com as primeiras tiras do personagem, sob o título de Valente para Sempre. No ano seguinte, o segundo volume foi lançado Valente para Todos. E a partir do terceiro volume, a responsável pelos lançamentos foi a editora Panini. O sucesso dessa publicação se dá pela maneira como o Vitor representa o Valente, mostrando suas primeiras experiências amorosas e aprendendo a lidar com seus sentimentos. Além disso, o autor buscou inspiração em sua própria infância e adolescência, e trouxe várias referências da cultura pop para esse quadrinho. Ah, o Vitor também criou uma playlist no Spotify, com as músicas que embalaram toda a saga do Valente. Vou deixar na descrição o link dessa playlist perfeita, para churrasco, balada, encontros, acampamentos e noites de sábado sozinho em casa. Bom, fico por aqui, até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, e boa semana a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho